TRR Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Eleição. Cidadania. TRR Responde. Olá, TRR Responde no ar. Estamos começando agora mais um episódio do podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Eu sou Paula Bittencourt e o assunto em debate hoje é sustentabilidade. Alguém aí tem um palpite do que o TRR Tocantins faz para ajudar a preservar o meio ambiente? Fica aí que a gente te conta já, já. Pessoal, os problemas ambientais estão afetando cada vez mais a nossa qualidade de vida e a segurança do planeta, não é mesmo? É por isso que é tão importante falar sobre esse assunto e como cada um de nós podemos contribuir para a preservação ambiental. Aqui na Justiça Eleitoral, esse é um tema que está sempre em foco. Bom, mas vamos deixar de lado a conversa e ver o que as pessoas querem saber sobre a sustentabilidade na Justiça Eleitoral do Tocantins. A primeira participação de hoje é da fisioterapeuta Catiele Dourado, de 29 anos. Olá, qual é a sua dúvida? O TRR tem uma política voltada à sustentabilidade? Que tipo de ação é desenvolvida? Catiele, quem vai te explicar direitinho como tudo funciona aqui na Justiça Eleitoral é a coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do TRE Tocantins, Vagna Cristiane. É com você, Vagna. Então, Catiele, o TRE do Tocantins possui sim ações voltadas para a sustentabilidade. Temos aqui o Plano de Logística Sustentável, um programa desenvolvido pelo Núcleo de Gestão Socioambiental criado para essa finalidade. Em dezembro de 2015, o TRE aprovou o seu primeiro Plano de Logística Sustentável e, de lá para cá, vem inserindo critérios de sustentabilidade gradativamente nas suas rotinas de trabalho. Mas o que é o Plano de Logística Sustentável? Ele é uma ferramenta de planejamento com objetivos, metas, indicadores e planos de ação que possibilita estabelecer práticas de sustentabilidade, racionalização dos gastos públicos e combate ao desperdício nas atividades diárias da instituição. Com a implementação do PLS no TRE, foi possível reduzir o consumo e os gastos com copos descartáveis, água, energia, papel A4, água mineral, impressões e combustível, sem afetar a qualidade do serviço prestado, apenas com pequenas mudanças de atitudes na execução das tarefas diárias. O valor estimado da economia até dezembro de 2019 é de aproximadamente R$ 700 mil. Muito bem! A próxima pergunta é da atendente de caixa Maria Elivânia, de 32 anos. O que acontece com as urnas que não são mais utilizadas nas eleições? O que nos diz, Wagner? Oi Maria, boa pergunta. A vida útil de uma urna eletrônica é de 10 anos. Após esse período, elas são descartadas e 98% de seus componentes são reciclados, como plástico, metal, borrachas, cabo, baterias e placas eletrônicas, que são triturados e enviados para reciclagem e transformados em peças automotivas, televisões e até solas de sapatos. É bom lembrar que o lixo eletrônico é responsável, em grande parte, pela contaminação do solo, dos rios e dos mares. E as urnas eletrônicas possuem substâncias muito tóxicas, que contaminam o meio ambiente, se descartada de forma inadequada, como é o caso do chumbo, por exemplo. E por isso, a destinação dos resíduos das urnas tem que ser ambientalmente adequada. Aqui no Tocantins, em 2018, foram encaminhadas mais de 15 toneladas de materiais das urnas eletrônicas para reciclagem. A quantidade em todo o Brasil é imensa, aproximadamente uma tonelada e meia, e para que tudo aconteça de maneira correta, uma licitação é feita pelo TSE para contratar a empresa, que segue um rigoroso processo de segurança e observância à legislação ambiental. Que bacana! Vamos agora à última pergunta de hoje. Meu nome é Marcelo, sou estudante de Engenharia Ambiental e estudo na UFT. Eu gostaria de saber se o TRE possui ações específicas voltadas para os resíduos sólidos em sua instalação, que, por ser um órgão público, se trabalha com muitos resíduos que podem ser reciclados, como papel, como o plástico. Eu queria saber se há alguma separação, se há reciclagem, se há incentivo para que isso aconteça, e se há alguma campanha para que se minimize o uso desses materiais no TRE. Essa pergunta é muito interessante, Marcelo. A gestão de resíduos sólidos é um dos eixos temáticos do Plano de Logística Sustentável do Tribunal. Ela é praticada no Tribunal desde 2012, mas somente a partir de 2016 é que os resíduos doados passaram a ser pesados e monitorados quando enviados para a reciclagem. De lá para cá, o TRE já doou mais de 10 toneladas de resíduos sólidos para associações de catadores de palmas. Para implementar a coleta seletiva, o Tribunal disponibiliza caixas para coleta de papel A4 e coletores para resíduos recicláveis e orgânicos. Para incentivar os servidores a participarem, são feitas campanhas de sensibilização e conscientização acerca da importância do consumo consciente e do descarte adequado, já que somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta que geram, em média, 1,5 kg de resíduos por dia. E com isso, a matemática não fecha. Ah, Marcelo, é importante destacar também que o Tribunal permite que o servidor traga os resíduos sólidos de casa, disponibilizando um contêiner para tal finalidade e assim contribuir ainda mais para a preservação do meio ambiente. Obrigada, Wagner, por ter esclarecido as dúvidas dos nossos participantes. E segue o programa com um recadinho do Vitrola do Eleitoral. Você já percebeu que, de algumas eleições para cá, a gente quase não vê mais as ruas cheias de santinho e materiais de campanha? Pois é, esse é o resultado de um projeto super bacana do TRE Tocantins, Eleições Sem Sujeira, que vem desde 2014 alertando os candidatos e eleitores sobre as consequências do derrame desse tipo de propaganda nas redondezas dos colégios eleitorais. Além de causar transtornos para o meio ambiente, os papéis jogados nas ruas também prejudicam a estética e a harmonia das cidades, entopem os bueiros e dificultam a locomoção de idosos e pessoas com deficiência. Situação bem chata, né? Quer ajudar a promover uma eleição sem sujeira? Denuncie a distribuição de propaganda irregular sempre que flagrar qualquer atitude suspeita. A denúncia pode ser feita na ouvidoria do TRE pelo número 0800-6486-800 ou então pelo aplicativo Pardal, que pode ser baixado no seu celular. Cá entre nós, Paula, é bom demais ver a cidade permanecendo limpinha durante as eleições, não é mesmo? É isso aí, Vitrola. Eu não quero a minha cidade suja no dia da votação, não, viu? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas não fica triste não, viu? Semana que vem tem mais. Lembrando que você pode participar com perguntas. Não deixe de enviar sua dúvida em áudio para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 63992265327. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima! TRR Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.